Mengão em 60 segundos, já deixe seu like, últimas notícias, Rodinei, aos 30 anos, vivendo grande fase no clube carioca, vem chamando a atenção de grandes clubes do Brasil, como é o caso do Galo e do Internacional, onde o lateral jogou na temporada 2020. De acordo com a fonte Júlio Miguel Neto, a relação estreita entre o jogador e o diretor do Atlético, Rodrigo Caetano, podem facilitar a chegada do lateral ao Galo. Então meus flamenguistas de plantão, o que acham da possível saída do nosso Rodinei, do mais querido, deixe seu comentário.